Música Localizado a 676 quilômetros de Manaus, Fonte Boa tem uma população de aproximadamente 24 mil habitantes. Aqui, boa parte dos moradores sobrevive do comércio, agricultura e pesca. Música Nesse último fim de semana, o tradicional festival folclórico movimentou o município durante três dias de evento. Temes aproveitou para tirar uma renda extra com a venda de adereços. Tudo que nós fazemos nunca sobra, traz a Deus. Essa foi a 33ª edição do evento que reuniu moradores e visitantes para conferir de perto o espetáculo dos bois bombás. É gratificante, é uma satisfação a gente apresentar um festival do tamanho desse que vocês estão vendo aqui em Fonte Boa. É o segundo melhor festival no estado do Amazonas. Angra fez questão de sair de Manaus para ficar no meio da torcida do Boi do Coração. E a gente faz esse esforço para estar aqui junto com essa galera vermelha e branca para dar um apoio para o nosso Boi Tiraprosa. Esse ano, o Boi Pumbá Tiraprosa saiu com o tema Tradição – Esteio de uma Cultura, representando a evolução do grupo folclórico. O propósito de mostrar a nossa tradição do Boi Tiraprosa é que existe há mais de 50 anos, que era um boi de terreiro. A apresentação do Boi Vermelho também destacou a construção da tradição fontiboense. As lendas amazônicas e os rituais indígenas representaram a tradição popular. Na arquibancada, a lenda torcia ao mesmo tempo em que animava a galera azul. O Boi Bumbá, corajoso, levou o tema fontiboa de todas as cores, explorando a biodiversidade amazônica. Desde o princípio da primeira batida do tambor, que isso nos arrepia. E há muito tempo, desde criança, que nós participamos dessa manifestação cultural, que se transformou ao longo do tempo, mas que hoje é um orgulho para todos nós fontiboenses. A apresentação do boi azul ainda deu destaque na mistura das cores entre os itens levados para a arena. O boi também apostou no legendário amazônico e na dança das tribos. E na nação não sobra fago e na meirada neste rio e enfrentamos desinfantelos. Transcrição e Legendas Pedro Negri